O serviço de inteligência norte-americano teve um papel impressionante na Guerra do Pacífico. Podemos colocar na sua conta a vitória estratégica no Mar de Coral, a decisiva vitória na Batalha de Midway e o sucesso da Operação Vingança, que resultou na morte do Almirante Yamamoto. Esses eventos foram decisivos para a derrota do Japão no Pacífico. No entanto, ele não era perfeito. Em agosto de 1943, uma falha na inteligência fez com que os aliados organizassem uma gigantesca força para invadir uma ilha vazia. E o pior de tudo, sofreram centenas de baixas, incluindo um navio danificado. Não havia um único japonês na ilha. Mas como isso foi possível? Nesse vídeo, falarei sobre o estranho ataque à ilha de Kiska, a invasão mais bizarra da Guerra do Pacífico. Essa foi a única batalha da Segunda Guerra Mundial onde americanos e canadenses se enfrentaram. Se gostar do vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Isso me ajuda demais a continuar entregando conteúdo para vocês. Quando se trata da Guerra do Pacífico, nos vem à mente o ataque a Pearl Harbor, a Batalha de Midway e as bombas atômicas. Aqueles mais entusiastas do tema vão se lembrar de nomes como o Guadalcanal e as Marianas. Mas provavelmente o cenário que poucos comentam é a Campanha das Aleutas. Nela, se travaram as únicas batalhas em solo americano da Segunda Guerra Mundial. Em junho de 1942, os japoneses planejaram um elaborado ataque à ilha de Midway. O seu objetivo era atrair os porta-aviões americanos para uma batalha decisiva. Essa operação foi concretizada depois do ataque do Little. Durante os primeiros meses da guerra, o Japão estava focado apenas em se expandir pelo Pacífico. Mas depois que Tóquio foi bombardeada, perceberam que os porta-aviões americanos precisavam ser destruídos o mais rápido possível. Junto com a invasão de Midway, os japoneses também planejaram atacar as Aleutas, bombardeando o Dutch Harbor e invadindo as ilhas de Ato e Kiska. A operação contaria com o apoio de dois porta-aviões. As ilhas Aleutas não tinham muita importância estratégica. Elas eram montanhosas e não forneciam recursos naturais. Além do mais, a distância de Ato, a ilha mais próxima do Japão, para Tóquio, era de 1.600 quilômetros. Seria muito difícil que a capital japonesa ou até mesmo Hokkaido fossem atacadas por lá. Sendo assim, por que as invadiram? Os japoneses tinham dois objetivos com a invasão das Aleutas. Primeiro, desviar a atenção da operação em Midway. E segundo, expandir o seu perímetro defensivo. Ao dominar as Aleutas, além de impedir a instalação de bases inimigas ali, teriam o prestígio de estar em solo americano. A operação começou no dia 3 de junho, e a conquista das ilhas foi fácil para os japoneses. As forças americanas nas Aleutas eram praticamente simbólicas. Em Kiska, por exemplo, havia apenas 12 homens de uma estação meteorológica e um cachorro chamado Explosion. Na tela, vocês estão vendo uma foto deles. Sendo assim, Ato e Kiska foram rapidamente tomadas. Mas, apesar de saírem derrotados na Batalha de Midway, os japoneses se mantiveram nas Aleutas, reforçando suas guarnições e construindo bases militares. Kiska se tornou uma importante base de hidroaviões. Depois da vitória na Batalha de Midway, os Estados Unidos queriam partir para ofensiva na guerra. A presença japonesa nas Aleutas no Pacífico Norte, apesar de preocupante, não era perigosa. No Pacífico Central, a Marinha Imperial ainda era vista como oponente forte demais para ser derrotado. Sobrou então o Pacífico Sul, onde os japoneses eram uma séria ameaça para a Austrália. Eles começaram a sua ofensiva pelas Ilhas Salomão, invadindo uma desconhecida ilha chamada Guadalcanal. A campanha de Guadalcanal marcou o ponto de virada na Guerra do Pacífico. Depois de seis meses de lutas sangrentas, o Japão finalmente se colocou na defensiva. Ela terminou em fevereiro de 43, e desde então os americanos passaram a reconquistar os territórios que tinham sido tomados. Os Estados Unidos estavam ansiosos para reconquistarem as Aleutas. Ato e Kiska foram os primeiros territórios americanos a serem conquistados desde a Guerra de 1812. Portanto, a sua reconquista era uma questão de orgulho nacional. Sendo assim, eles não perderam o tempo e começaram a reunir tropas no Alasca. Observe o mapa das Ilhas Aleutas. Analisando as posições de Kiska e Ato, era mais viável quem invadisse Kiska primeiro. No entanto, ela era muito bem guarnecida. Contava com um porto e uma pista de pouso. Já a Ilha de Ato, apesar de estar mais longe, era menos protegida. No Pacífico, os americanos estavam focados na campanha da Nova Geórgia. A invasão de Ato não exigiria o desvio de tantos recursos. Sendo assim, ela foi escolhida como o primeiro alvo. No dia 11 de maio de 1943, 15 mil homens da 7ª Divisão de Infantaria invadiram Ato. O desembarque não teve resistência. Os soldados então pensaram que a invasão seria fácil. Mas eles não poderiam estar mais enganados. Os japoneses recuaram propositamente para o interior, se fortificando em tocas e cavernas. Quando os americanos avançaram pela ilha, foram recebidos pelos defensores. Os japoneses mostraram muita resistência. Lutando até a morte e causando muitas baixas nos invasores. Eles estavam tão bem posicionados, que tornou o avanço americano muito lento e custoso. Depois de 19 dias de batalha, os americanos conseguiram dominar a ilha. Mas as baixas foram muito altas. 549 mortos e cerca de 3 mil feridos. Muitos soldados ficaram doentes ou sofreram queimaduras do frio. Eles não estavam bem equipados para uma luta em baixas temperaturas. No lado japonês, dos 2.600 homens que faziam parte da defesa, apenas 28 sobreviveram. Com o Ato agora controlado, o próximo alvo era a ilha de Kiska. Por que eu gastei um bom tempo falando sobre a batalha de Ato? Bom, os aliados perceberam que o ataque foi muito custoso. Sendo assim, usaram ela como base para a invasão de Kiska. Depois que Ato foi tomada, os japoneses sabiam que o próximo alvo seria Kiska. Eles concluíram que não poderiam defender a ilha. De uma forma ou de outra, ela seria reconquistada. Afim de evitar a perder inútil de homens, os japoneses começaram a se retirar da ilha. Ao longo de julho de 43, as tropas evacuavam aos poucos. Muitas mensagens codificadas eram enviadas sinalizando a retirada. No dia 28 de julho, eles se retiraram completamente da ilha. Enquanto isso, do lado americano, eles estavam preparando os planos de invasão. O responsável seria o vice-almirante Thomas Kincaid, comandante da Força do Pacífico Norte e responsável pela reconquista de Ato. Na batalha de Ato, os americanos aprenderam três lições. Primeiro, os japoneses provavelmente estariam em tocas e cavernas. Portanto, o intenso bombardeio era necessário. Segundo, os equipamentos usados não eram adequados para o frio, e isso teve que ser revisto. Terceiro, estimava-se que em Kiska, haveria pelo menos 10 mil japoneses. Se eles sofreram bastante para enfrentar apenas 2.600, essa invasão seria muito mais sangrenta. Eram necessários muito mais homens e navios. As tropas a participarem da invasão seriam três regimentos da 7ª Divisão de Infantaria, um regimento da 10ª Divisão de Montanha e a 1ª Força de Serviço Especial. Ao todo, os americanos tinham 35 mil homens. À exceção da Força Especial, todas as unidades contavam com jovens inexperientes, que estariam para enfrentar a sua primeira batalha. Eles contariam também com o apoio dos canadenses, que participariam com uma brigada da 6ª Divisão de Infantaria, totalizando 5.300 homens. Para evitar fogo amigo, eles usariam o capacete americano M1. Aliás, se você quiser saber mais sobre a participação do Canadá na Guerra do Pacífico, confira o meu vídeo sobre a Batalha de Hong Kong. O link está no card e na descrição. Ao todo, a força de ataque era composta por 39 mil homens. Ela seria apoiada por três coraçados, dois cruzadores e 19 destroyers. Este seria, até então, o maior desembarque anfíbio realizado pelos aliados no Pacífico. A invasão estava marcada para o dia 15 de agosto. Aqui está uma fotografia da força aliada no porto de Hadak, um pouco antes de partirem para a Quisca. Percebam a quantidade de navios envolvidos na operação. No mês de julho e no início de agosto, a ilha foi severamente bombardeada, tanto em terra quanto no céu. De acordo com os relatórios das aeronaves de reconhecimento, os danos causados pelas bombas não estavam sendo reparados. Eles notaram que os japoneses estavam fazendo poucos movimentos. Em agosto, já não havia mais fogo antiaéreo. O serviço de inteligência também não estava detectando nenhuma mensagem japonesa. Algo parecia estar errado. Alguns oficiais pensaram que os japoneses tinham se retirado, mas que Enkei acreditava que eles estavam se escondendo nas cavernas. Por isso, não havia movimentação. Sendo assim, a operação deveria acontecer. No dia 15 de agosto, depois de um intenso bombardeio preliminar, os americanos invadiram Quisca. Desde o início, a operação não correu muito bem. A maré baixa não era visível por conta das neblinas. Muitos navios acabaram encalhando. Felizmente para os americanos, não houve resistência japonesa nas praias. Mas para eles, isso não era um bom sinal. Eles sabiam que o mesmo tinha acontecido na Batalha de Ato e esperavam encontrar japoneses enquanto avançassem pela ilha. Aqui está uma fotografia do desembarque em Quisca. Durante o dia 15, os americanos permaneceram nas praias. No dia seguinte, foi a vez dos canadenses desembarcarem. Eles iniciaram a sua operação mais ao norte da ilha. Como você pode observar no mapa, os navios aliados estavam cercando Quisca. Foi nesse dia que ambos os contingentes começaram a avançar para o interior da ilha. A visibilidade era terrível e as fortes neblinas atrasavam bastante o avanço. Até agora, nem um japonês tinha sido encontrado. Com as lições que aprenderam em Ato, a qualquer momento os inimigos poderiam aparecer. Portanto, todos estavam tensos. No entanto, tudo que eles encontraram foram posições abandonadas. Eles também se depararam com o cachorro Explosion, que pertencia à guarnição antes da invasão japonesa. Ele tinha sido adotado pelos japoneses. Por conta da péssima visibilidade, os aliados não conseguiam ver claramente o terreno. Enquanto avançavam, muitos esbarravam em minas terrestres, o que causava algumas baixas. Era muito difícil notá-las por causa das neblinas. O destroyer da classe Fletcher, o SS Abner Raid, se aproximou do porto de Quisca e foi atingido por uma mina, causando uma explosão que deixou 71 mortos e 47 feridos. A sua polpa ficou seriamente danificada. Eles nem tinham encontrado um inimigo e já sofreram mais de 100 baixas. E para piorar a situação, o soldado canadense acabou disparando nas posições americanas. Como mostrado anteriormente, ele tinha desembarcado em posições diferentes. Os dois lados, achando que se tratavam de japoneses, começaram a atirar um contra o outro. Com isso, muitos homens foram mortos por fogo amigo. Era muito difícil enxergar seus oponentes, e eles atiravam em tudo que se movia. Os ataques não se limitaram apenas a rifles, mas também a granadas. No fim do confronto, 28 soldados americanos foram mortos. Já os canadenses perderam 4 homens. Ambos tiveram cerca de 50 feridos. Foi somente depois de 3 dias que americanos e canadenses perceberam que não havia japoneses na ilha. Posteriormente, eles descobriram que eles tinham se retirado no final de julho por meio de navios. Com a ajuda da neblina, eles não foram descobertos. E ao contrário das estimativas, havia apenas 5 mil japoneses em Quisca. O serviço de inteligência não foi capaz de interceptar as mensagens que anunciavam a retirada. No dia 24 de agosto, Quisca foi considerada totalmente insegura. A batalha de Quisca encerrou a campanha das Aleutas, com os americanos reconquistando totalmente seu território. Os aliados venceram a batalha, mas tiveram 313 baixas, além de um navio seriamente danificado. No lado japonês, não houve baixas. Afinal, eles nem estavam lá. Em nenhuma outra batalha da Segunda Guerra Mundial, os americanos tiveram tantas baixas em relação ao seu adversário. Essa invasão foi muito custosa, levando em conta que o inimigo nem estava presente. A batalha de Quisca poderia ter sido muito sangrenta se japoneses estivessem lá. Mas por conta dos resultados, o episódio se tornou vergonhoso. Americanos e canadenses se enfrentaram por praticamente 3 dias. De todos os homens que participaram da batalha, alguns sentiram alívio por não terem enfrentado o inimigo. Outros ficaram desapontados, já que não tinham visto nenhuma ação depois de tanto treinamento. A maioria das tropas foi evacuada logo após a batalha. A 13ª Brigada Canadense ainda permaneceu em Quisca por mais 4 meses. Eles pareciam muito aliviados quando se retiraram de lá, já que por causa do frio, não era um lugar muito agradável de se ficar. Por fim, nunca antes em toda a 2ª Guerra Mundial, se mobilizou tantos homens, navios e munições para uma batalha onde não havia inimigo. Gostou desse conteúdo? Deixe o seu like para fortalecer o canal. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.